2 metralhadoras 42, 2 morteiros, um 20 ou 30. Há uma proteção por ali, mas é a posição de tiro perfeita se pusermos os blindados na praia. Precisamos abrir esse flanco. Ryman, Mellon, vamos entrar na guerra. Arrune cobertura e abra fogo contra eles. Sim, senhor. Deberna, Jan, Walt, preparem-se. Abrir fogo! Vão, vão, vão! Nossa, que soltão de fusilamento! É o único jeito de tirar do nosso pessoal. George Payton, Mellon, fortes! Então, o próximo! Por que não vendamos os olhos? Então, o que isso faz aqui é morrer? Abrir fogo! Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Vão logo, desgraçados! Gatsel! Senhor! Está dentro daquela cratera? Sim, senhor. Ali você vai estar protegido daquela metralhadora. Vá até lá e tente acertá-la. Espere meu comando. Capitão, se sua mãe visse isso, ia ficar zangada. Acende que você fosse minha mãe. Não me abandone agora, senhor. Meu Deus, me arrependo de coração. Oh minha força, vim te ajudar-me. A saída, Kang-1, é por aqui! Vamos lá, rápido! Vamos, vamos! Vamos lá, Kang-1, é por aqui! Go! Beleza, Kang-1, vai! Cuidado com as piras, eles até vão ser daí! Vamos, Lóio! Sargento! Lá, Lóio! Agora! Vamos lá. Tchau, tchau.